O susto e o prejuízo foram grandes. Foi feio, pedra assim que não teve jeito. Teve pedras aqui tamanho um ovo. O temporal, seguido de vento forte e granizo, destruiu telhas e danificou casas. Quase 800 pessoas tiveram que deixar suas residências. Quando cheguei em casa, deparei com aquela cena sinistra lá. Fazer o que? Rezar para Deus que está todo mundo com saúde, todo mundo vivo. E o resto a gente deixa para o reatado do prejuízo agora. Fila na porta da defesa civil, a procura de lonas era grande. Desde a madrugada, mais de 140 kits já foram distribuídos. O problema é que os estragos não param de aparecer. Estamos indo para fora da cidade, porque aqui na cidade esgotou todas as ferragens, não se consegue mais lona. Houve uma corrida muito grande ontem, no final da tarde. Ninguém estava preparado para ir. O granizo não poupou nem o hospital Getúlio Vargas. Por volta das 5 da manhã, um estrondo assustou funcionários e pacientes. Em função do forte temporal, três unidades tiveram que ser interditadas no hospital. A situação mais grave é nesta aqui, onde parte do teto de gesso cedeu. Seis pacientes que estavam na ala tiveram que ser transferidos. Além destes, outros pacientes foram transferidos para hospitais de Esteio e Tramandaí. Em função dos estragos, as consultas e cirurgias eletivas estão suspensas. A gente acredita que hoje, ao longo do dia, a gente vai poder ter um parecer um pouco melhor de quanto teve de prejuízo no telhado e daí o que tem que fazer. Ou se não, a gente vai começar já imediatamente as obras que tiverem que ser feitas aqui dentro. E enquanto o município procura soluções temporárias, a comunidade se vira como pode.